Estamos passando aqui pessoal, num povoadinho aqui no estado de Goiás, por nome de Diolândia. Mais um pequeno povoadinho né, aqui as margens da GO 156, povoadinho fica aqui entre a cidade né, de Itapuranga e Morro Agudo, também no trevo aqui que vai para São Patrício. Não sei né, se é município de Itapuranga ou de Morro Agudo né, quem souber aí deixe nos comentários, fazendo um registro pessoal, mais um povoado aqui do estado de Goiás, um distrito né, fica aqui as margens da GO 156, nós estamos passando aqui e deixando tudo registrado. O povoadinho chama Diolândia, como vários né, tem vários povoadinhos que fica as margens da rodovia aí, a gente passa e vai registrando tudo, aqui é Diolândia, fica aí registrado né, e mais, esse povoadinho aqui as margens da rodovia. Esse nosso estado de Goiás é muito grande viu, e cada lugarzinho que você nem imagina que existe né, mas você vai andando e conhecendo. Aqui é um distrito, o pessoal tá carregando ali sal né, região aqui o agronegócio é forte, criação de gado né, mais precisamente criação de gado, a lavoura não é tão forte mais não, mas o rebanho né, criação de gado aqui de corte, é bem forte, aqui na região. Isso aí mostrando hoje aqui mais um povoadinho aqui no estado de Goiás, distrito de Diolândia, aqui um lanchezinho né, aqui na pracinha da cidade, da cidadezinha, meu amigo gasolina 7,49 etanol 5,99, aqui é tipo uma rodovinharia pessoal, mas estamos passando aqui fazendo um registro né, estamos registrando tudo. Isso aí pessoal, passamos aqui e deixamos registrado hoje, mais um povoadinho aqui do estado de Goiás. Goiás, lugarzinho calminho e tranquilo ó, de Holândia, de Holândia né, de Holândia aqui no estado de Goiás, beleza pessoal? Pessoal hoje, compartilhei aqui mais um detalhe aqui no, na beira da GO156. Estamos só lembrando que nós estamos rodando esse estado de Goiás aqui de ponta a ponta viu? Não vai ficar nada sem registro, vai ficar tudo registrado. Hoje passamos aqui nesse povoadinho aqui nas margens da GO156 e fazemos um registro para vocês, deixamos tudo registrado. dentro do perímetro urbano ainda de Holândia né, pequeno povoadinho aqui as margens da GO156. E aí, mostrando um pouquinho para vocês pessoal, pequeno povoadinho né.